Pois é gente, eu já gravei todos os vídeos essa semana, mas o SBT não cansa de me surpreender, até quando eu deixo todo o material já gravado, eles vêm com alguma atualização, então toma aí mais uma atualização, mas antes, se você é novo ou nova, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dê o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, ignora se o fã tá gripado, tá gente, eu vou resfriar, acho que não é gripado, tô resfriado, mas enfim, confere aí, daqui a pouco eu tô de volta. Olha só gente, marcar o retorno ao PI, o SBT divulga nova apresentação de apresentadores, chega só, às 6 horas tem às 8, marcão do povo, das 8 às 10, Felipe Malta, das 10 às 11h40, Darlison Druta, tá? E fã, às 11h40 vai entrar o que? O Bom Dia? Não, olha só o que vai entrar, o maluco no pedaço. Notícia urgente, tá gente, o SBT confirmou mudanças na sua programação a partir desta segunda, dia 31, veja como fica, 6 horas, PI, 11h40, um maluco no pedaço, 12h20, Harry Danger, uma hora, chiquititas, ou seja, o Bom Dia roda da programação. Me desejo melhoras e é isso. Até.